Somente reforço a saudação. Como diretora do departamento de pesquisa, algumas coisas a gente tem que registrar. Nós contamos a história através de registros. E uma coisa que eu sempre digo, daqui 50 anos, eu não deveria estar aqui para contar a história do que aconteceu alguns anos atrás. Daqui 100 anos, muito menos. E daqui 150 anos, é certo que nenhum de vocês também estará aqui para contar a história. Ou seja, nós temos que deixar a história registrada. E um dos marcos que, pelo menos, sob o ponto de vista meu de, sim, talvez um pouco historiadora, pesquisadora e curiosa, e especialmente apaixonada pelo movimento tradicionalista gaúcho, foi o acendimento da chama crioula, que aconteceu em Colônia de Sacramento em 2015. Os que lá estiveram contam a história, e certamente contam essa história hoje, porque ela é recente, com entusiasmo, com orgulho, com um feito feito por esses cavalarianos que lá estiveram, carregaram, atravessaram o Uruguai até o Chuí, e do Chuí foi distribuído para todo o Estado. Essa história do Chuí para o Estado, nove regiões constam nesse DVD, que consta toda a história do acendimento da chama crioula 2015. Alguns me dizem, e as demais regiões não encaminharam a sua pesquisa, os seus registros de caminhada até a conclusão dos passos a cavalo. Então, nesse momento, eu quero convidar a minha vice-presidente de cultura, Elenir Vinc, juntamente com a Vilma e a Vera Rejane, que são as duas moças, as duas senhoras, as duas tradicionalistas voluntárias da biblioteca do MTG, que organizam todo esse acervo bibliográfico, registros da discografia, fazem todo esse trabalho maravilhoso, que está disponível de todos os tradicionalistas, e eu faço a entrega para minha vice-presidente de cultura, Elenir, que passe para as duas responsáveis da biblioteca fazerem o registro da cavalgada da chama crioula acendida em Colônia do Sacramento do Uruguai. E é com muito orgulho que eu faço isso. Na condição de vice-presidente de cultura do movimento tradicionalista gaúcho, agradeço a Odila por esse trabalho que ela fez, incansavelmente está fazendo um trabalho de pesquisa e divulgando também no PIA 21, no jornal Eco da Tradição. E também agradecer a Vera e a Vilma, que fazem um trabalho voluntário junto à biblioteca e o museu lá no prédio ao lado da fundação. E aproveito esse momento para fazer o convite para quem não conhece esse espaço ainda, que quando for até a sede do MTG, marque que as gurias estarão lá para atender a todos os senhores. Obrigada, Odila, por esse teu belo trabalho e continue assim nos ajudando. Muito obrigada.